Vai acontecer uma lei marcial e uma guerra civil, não nessa ordem, mas nos eventos, nos Estados Unidos da América, o ano que vem, por exemplo? Bom, muitas pessoas estão apostando que sim. Donald Trump, o ex-presidente americano e atual candidato republicano à presidência mais uma vez, está liderando as eleições de lavada já. Agora, realmente, Joe Biden conseguiu destruir o seu governo, afundar os Estados Unidos e o mundo em vários aspectos e a resposta virá no voto. As pessoas não querem mais Joe Biden. Muitos democratas se converteram a republicanos e principalmente aqueles que são os indecisos, a grande massa, que ora vota em republicano, ora em democrata, votarão, grande parte deles, em Donald Trump, o republicano. E muitos estão falando sobre essa lei marcial que pode vir em uma guerra civil. Os democratas, sabendo que fatalmente perderam a eleição, o que eles serão capazes de fazer para tentar evitar essa derrota na urna? Em 2020, nós vimos o que foram capazes. O mundo viu, não é? Bom, vamos falar sobre isso. Eu tenho muito a te mostrar porque o impeachment de Joe Biden também começou e nós vamos falar sobre isso. Dê o seu like e se inscreva no canal. Amigos do nosso Facebook, clica aí para seguir a página que você ajuda demais, tá bom? Agora, eu quero que você veja um recado rapidinho. Veja só. Nos últimos meses, eu tive a oportunidade de viajar vários países desse mundo, inclusive hoje, estou na África do Sul. Já estive em Israel por duas vezes, Turquia, Egito e Moçambique. Mas o que pode te surpreender é que o YouTube não é a minha fonte de renda principal, até porque ele está desmonetizado, devido aos assuntos que eu trago para todos vocês buscando sempre a verdade. No entanto, isso não me incomoda mais, porque hoje eu entendo como que a internet funciona. Então, eu consigo viver bem em qualquer parte do mundo com dinheiro no bolso. Você quer saber como é que eu faço isso? Então, fica até o final desse vídeo. Agora que você viu o recado, vamos lá. Câmara aprova inquérito de impeachment do presidente Biden, enquanto os republicanos se unem em apoio à investigação. Gente, num país sério, com uma democracia séria, Joe Biden seria empichado, vamos falar assim, e seria preso. Existem muitas evidências que se a justiça quisesse analisar totalmente de Hunter Biden e de Joe Biden, os dois provavelmente já estariam presos. Mas no mundo, o que é que está acontecendo? Existe um fenômeno, vamos falar assim. E se você está do lado dos estados profundos, vamos dizer assim, uma boa parte da justiça vai fechar os olhos para você, sendo político aí. Você, mesmo que for preso, vai ser reabilitado em algum momento, colocado de volta em liberdade e tudo. Aconteceu no Brasil, aconteceu nos Estados Unidos, acontecendo em vários lugares. Agora, se você se opõe a esse sistema que finge brincar de democracia, que ser uma democracia, você é caçado. E qualquer coisinha vira motivo, porque se não tem, eles inventam, para tentar te colocar na cadeia. E assim, muitos políticos e cidadãos comuns, até por falar, estão sendo presos, não estão no Brasil, são em várias nações. Inclusive, nos Estados Unidos, um rapaz, um colega de bancada do Alex Jones, do Infowars, o Owen, ele ficou preso por vários meses por supostas, se não me engano, desinformações eleitorais. Um negócio é assim. Então, a administração Biden, caçando muitos, tratas, assim como ocorre no Brasil. Para você ver que não é uma questão de nação. Ah, isso é só Brasil, é só Estados Unidos. Não. É um sistema muito mais profundo e forte que está por trás. A Câmara autorizou, na quarta-feira, o inquérito de impeachment de Biden, com todos os republicanos apoiando o processo politicamente carregado. Apesar das preocupações persistentes entre alguns membros do partido, de que a investigação ainda não produziu evidências de má conduta por parte do presidente. A votação partidária de 221 contra 212 deixou registrada toda a conferência republicana da Câmara, em apoio a um processo de impeachment, que pode levar à pena final para um presidente. Punição para que a Constituição descreve como crimes graves e contravenções, que pode levar à destituição do cargo se for condenado num julgamento do Senado. Biden, numa rara declaração sobre o esforço de impeachment, questionou as prioridades do republicano na Câmara, na prosecução de um inquérito contra ele e sua família. Então veja, contra Trump, eles nunca aceitaram perder, lá em 2016, a Hillary Clinton, né? Mesmo fazendo vários tipos de coisa para tentar vencer, como ocorreu em 2020, ela não conseguiu vencer em 2016, e aí ela inventou, junto com sua galera democrata, aquele falso conluio de Trump e com os russos. E por isso tentaram fazer impeachment nele. Agora, o que que acontece? Então inventaram um falso conluio com os russos. Agora, existem evidências robustas de que Joe Biden cometeu crimes junto com seu filho. E eles dizem, tá vendo? Vocês estão perdendo tempo, ficam me perseguindo, né? Ficam te fazendo essas coisas. Bom, vamos ver então como é que isso vai proceder, e aí nós vamos trazendo para vocês, em vídeos futuros, esses dados. Agora veja, Donald Trump está derrotando Biden nos sete estados decisivos. Recentemente eu falei, lá na minha rede X, o antigo Twitter, que Trump tinha passado o Biden em seis dos sete estados-chave para decidir uma eleição nos Estados Unidos. Agora, ele já passou no sétimo. O ex-presidente Trump está derrotando o atual presidente Biden em todos os sete estados indecisos, por uma média de 5,28 pontos, faltando menos de 11 meses para a eleição presidencial de 2024, de acordo com uma publicada aí na quinta-feira, né? Foi uma pela Bloomberg, ó. As pesquisas descobriram que, incluindo os independentes, incluindo o Kennedy Jr. e outros nomes, Trump está liderando o Biden por três pontos no Arizona, sete pontos na Georgia, quatro pontos no Michigan, cinco pontos em Nevada, seis pontos em Wisconsin e um ponto na Pensilvânia. E impressionante, 11 pontos na Carolina do Norte. Ele mantém sua liderança em todos os sete estados, mesmo quando todos os candidatos de terceiros partidos são removidos. A única exceção é a Georgia, onde a corrida está dentro da margem de erro. Olha só. Então, veja, ele já está liderando, os democratas estão desesperados e estão praticamente querendo fazer qualquer negócio para tentar vencer essa eleição. Uma vitória do Trump seria um grande atraso para uma agenda que está em curso, né? Mais uma vez, porque eles foram atrasados em algumas coisas. E mais uma vez seriam atrasados. Então, estão dispostos a fazer tudo. Não é à toa que grandes jornais aí dos Estados Unidos, né? Teve um grande jornal que fez uma matéria. O que acontece se Trump morrer na disputa eleitoral? Olha só, hein? Os caras estão fazendo esse tipo de pergunta, né? Então, você vê que a coisa está feia. Eu me lembro de Tucker Carlson falando que 2024 vai ser um ano como nunca houve. Jornalista grande, Tucker Carlson. Que tem muita informação, que tem muito contato, tem muito amigo e fala com propriedade sobre os assuntos. Então, ele já está avisando. E aí, nós vemos vários tipos de suposições, muitas ameaças e etc. Então, a gente fica com o pé atrás. Por quê? Veja só. Os Estados Unidos vêm sendo inundados propositalmente de estrangeiros ilegais. Que estão indo, o quê? Aos milhares e milhares e milhares durante esses governos Biden pela fronteira. Aí você tenta tirar um visto, por exemplo, de forma legal. É muito difícil quem consegue. Tem que tentar uma, duas, três, quatro. O cara é honesto, né? É trabalhador e tudo. Tenta tirar e é negado. Ah, não. Mas por quê? Você nunca sabe o porquê. E a desculpa é, não. É que eles entenderam que talvez você queira ir morar nos Estados Unidos. Tem muitos e muitos casos assim. E às vezes a pessoa só quer ir lá passear. E aí, os ilegais estão entrando de monte. Mas são milhares e milhares e milhares e milhares, gente. Nesses anos, então, de Biden, nossa. O negócio está lá. Tem filas e mais filas acontecendo nesse momento que eu estou gravando esse vídeo, por exemplo, de pessoas indo para lá. Tá certo? Mas isso é à toa? Não. Isso é muito bem arquitetado. Muito bem pensado e feito. Para coisas futuras. Coisas que virão. Tá certo? Então, é onde entra. O ano que vem pode ter uma lei marcial nos Estados Unidos. Uma lei marcial, vocês entendem? Nos Estados Unidos. O que pode vir a acontecer? Nós vimos em 2020 muitas coisas que atrapalharam a eleição, afastaram as pessoas das urnas, etc. Várias medidas governamentais. O que pode acontecer o ano que vem? Podemos ter uma lei marcial por causa de uma guerra? Pode ser declarado guerra? O Tucker Carlson disse que os Estados Unidos, conduzidos pelo estado profundo americano, militares, globalistas, entre outros, conduziam uma guerra com a Rússia direta. Praticamente, atrapalharam a eleição. Será? Praticamente, declara-se uma lei marcial, um estado de guerra? Bom. Barack Obama está liderando uma série de novos filmes. Todos alertando sobre a guerra civil dos Estados Unidos que se aproxima em 2024. Será que vai acontecer em 2024? Bom. Tem um novo filme agora. Né? Que também financiado aí. Tem parte de Barack Obama. Tem um filme que eu fiz no vídeo pra vocês. que é O Mundo Depois de Nós, né? Ou Deixe o Mundo Pra Trás. Tem uma tradução assim também. Que eu fiz pra vocês nesse vídeo. Sobre ele. Se não assistiu, tá nos vídeos anteriores. E também tem o filme por ano que vem, que é o Guerra Civil. Tá? O Guerra Civil. Que mostra os Estados Unidos em uma grande guerra civil. Programação preditiva, gente. Isso vem acontecendo. Eles vêm preparando a mente das massas, tá? O nosso governo tornou-se feio de ambos os lados. E a Guerra Civil poderia romper do campo de Trump tão facilmente como do campo de Biden em 2024. Então, é algo que independe, talvez, de quem ganhe. Alguns dias, a produtora de Obama e Michelle lançou um novo filme chamado Aquele lá, né? Aqui tá como Deixe o Mundo Pra Trás. Ou O Mundo Depois de Nós. É um thriller distópico do fim dos tempos que mostra o governo dos Estados Unidos travando uma guerra contra seus próprios cidadãos. Isto vindo de um ex-presidente dos Estados Unidos. Mas tudo bem. Eu tinha... Ele fala assim... Eu tinha hoje anos quando descobri que o novo filme quente a ser lançado em abril de 2024 se chama Guerra Civil. E também apresenta o governo dos Estados Unidos travando uma guerra civil contra seus próprios cidadãos com ataques aéreos deslumbrantes, né? Alguém está vendo uma tendência aqui? Pergunta a ele, né? Então você vê que existe sim uma tendência. Existem avisos claros de coisas que estão sendo projetadas, preparadas. Coisas que virão num futuro próximo. Então, meus amigos, nós vivemos em um momento em que está tendo já um grande conflito de ideias, né? De dois tipos de pensamento. Aqueles que querem as coisas corretas, a verdadeira democracia, querem que o povo possa sim realmente escolher seus governantes contra um sistema que é assessorado por bilionários, por um Estado profundo que manda em boa parte do mundo e coloca suas marionetes em governos. Então, o embate, ele está muito próximo de acontecer. Está faltando aí a faísca crucial para que isso ocorra. Então, talvez seja o desejo de muito que isso, de muitos, para que dessa forma possam agir como, por exemplo, com uma lei marcial, fazendo com que as garantias dos cidadãos, as garantias civis sejam totalmente colocadas de lado e o Estado possa atuar de forma totalitária. Que talvez, talvez não. Esse é o desejo de muitos. Deixe a sua opinião, se inscreva no canal. Como eu te prometi, agora veja o recado que eu tenho aí para você, para você se preparar da melhor forma possível, gente. Ainda dá tempo. Fecha atenção. E para você que ficou até o final do vídeo e quer saber como é que eu faço para ganhar dinheiro enquanto tenho tempo para viajar pelo mundo, realizando meu sonho e sem depender do YouTube e muito menos de chefes irritantes que todo mundo tem, então saiba que eu não sou o único. Muitas pessoas estão lucrando muito com a internet hoje. Dá só uma olhada nesses resultados impressionantes de pessoas que estão lucrando muito apenas com seus celulares conectados à internet. Há algum tempo atrás, eu nem imaginava que isso era possível. Mas hoje, eu sou grato. Agora é só dedicar duas horas por dia para ver o dinheiro entrando na minha conta todos os dias. E não tem nada a ver com apostas, com jogos ilícitos. É algo totalmente honesto. Assim como eu, uma pessoa comum e também milhares de brasileiros também comuns, você também pode conquistar isso. Tudo que é preciso é de determinação de uma pessoa experiente para orientá-lo. Clica aqui no primeiro link na descrição e entre em contato com o Thiago Gomes. E ele te guiará mostrando o passo a passo para você começar a ganhar dinheiro na internet apenas com o seu celular. E se quiser viajar pelo mundo sem preocupações assim como eu. Agora que você viu, gente, o Brasil está complicado, a economia é complicada, você tem que se antecipar, muitas pessoas perderem emprego. Então clica aí no primeiro link na descrição e aproveita essa oportunidade que eu estou trazendo para vocês. Que Deus abençoe, um grande abraço e até o próximo vídeo.